Salve pessoal, bom dia, bom dia, bom dia Bom dia, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez bem-vindos pessoal Depois de algum tempinho aí, né galera, voltando aí de novo, já quase parando Porque chegando no final do ano, né, então a gente vai começar a dar uma parada aí lá na empresa E vamos ficar mais quietos Bom pessoal, mais uma vez, meu muito bom dia, boa tarde, boa noite Tivemos um sumiço aí, já expliquei nos vídeos anteriores o que foi, né E a gente, eita, voltando aí à rotina aos poucos E hoje, mais uma vez, estamos aqui na BR-153 Opa, peraí, BR-153 não Aqui é BR-226, mais popularmente conhecida como Belém-Brasília, né Belém-Brasília, pessoal, é aí a BR-153-226, que é essa aqui Sempre confundo se é 226 ou 222, já na placa ali a gente vai ver E logo ali entrando no Maranhão, estou saindo da região norte, entrando aí pra região nordeste Vamos chegar na BR-010, até onde ela vai no trevo de Santa Maria Lá onde entra pro Pará Não tô indo pro Pará não, a gente vai pra Belém Então a gente, a gente vai ter ali a Imperatriz, provavelmente a Sailande Vai depender da situação, se eu vou encontrar uma pessoa lá ou não Se vai estar disponível pra me atender E aí a gente, nós iremos dar um pulo lá Beleza? Bom, pessoal, fiz esse vídeo anterior aí, né Um dos vídeos anteriores aí falando sobre a situação da BR-153 No trecho dela dentro de Goiás, tá? Então nós deixamos lá, tudo certinho, falamos as condições Entramos ali até próximo à Alvorada que a gente fez o vídeo Falando sobre a situação da BR-153 dentro do estado de Goiás Que é faixa, permitindo eu passar então o volo E aí eu falei, né, que iria fazer o vídeo Da situação da BR-153 dentro de Tocantins, né Como eu não tinha passado por ela BR-153, a Belém Brasília dentro de Tocantins Juntamente com essa aqui que é a 226 E aí depois nós iremos fazer um aí sobre a condição da BR-010 no Maranhão Beleza? Bom, pessoal, como viram lá, né No trecho lá que eu comecei a fazer o vídeo Até a situação dela próximo à Alvorada Ó, pessoal, ali BR-230 Tá? BR-230 ali, faço esse retorninho aqui E toco ali em sentido onde aquele caminhão tá indo Aqui tem um posto Posto muito bom de... Uma excelente parada, muito bom de apoio Tá? Esse posto aqui é muito bom Sempre paro aí, mas como eu já saí abastecido Só vai ser somente em Imperatriz E aí, pessoal, tem um trechinho lá que tá meio ruim, né A divisa de Goiás ali até a chegada É... Em... Lá em Alvorada Deixa eu atravessar a ponte ali Porque eu vou falar algumas coisas aqui E aí vai ficar atravessado Então já petecando mesmo, então bora Pessoal, do lado de cá eu tô do lado do Tocantins, tá? É... Já já eu dou continuidade sobre a condição da rodovia De cá eu tô do lado do Tocantins Aqui é a cidade de Aguiarnópolis O trem vai passando lá em cima da ponte, ó Os vagões À esquerda lá, ó É a ponte da Ferrovia Norte e Sul, tá? É a ponte da Ferrovia Norte e Sul Vai até a Cailândia, tá? Vai até a região... Vai até a Cailândia E a Cailândia ela vai vendar com a estrada de ferro dos Carajás E vai Teresina, São Luís, né? Porto de Itaqui, que é o principal... A principal rota dela, né? E aqui, pessoal Divisa, ó T-O-M-A, né? Divisa do Tocantins com Maranhão Estou saindo da região Norte Entrando para a região Nordeste Placa ali de Belém Então aqui é a divisa aqui das... De uma das regiões brasileiras, né? Duas regiões nesse caso Aqui é a região Norte Com a região Nordeste Então aqui é a ponte sobre o Rio Tocantins Rio Tocantins, pra quem não sabe, pessoal Nasce lá no estado de Goiás Lá na Serra da Mesa Onde tem uma outra usina lá Né? E... É claro Tem seus afluentes lá e tudo Cara, buraco em cima da ponte Vai vendo É... Vou dizer, viu? E logo ali do outro lado Nós já temos o estado do Maranhão Cara, tomando esse buraco, velho Em cima da ponte Meu Deus Daqui a pouco tá vazando lá pro outro lado Você vai ver o Rio lá embaixo E aí, pessoal Região Nordeste, né? Já estamos no estado do Maranhão Esse aqui que tá parado ali Vamos ver o que que vai ser, né? Tomara que não seja nada Então, pessoal É... Vamos lá, tá? Sem mais enrolações A condição da BR-153 Dentro do Tocantins Ela tá boa Tá? Então vamos pegar aí Quem vende lá pra cá Igual... Tirando foto pra quê, meu brode? Entendi, não Ah, tá Na ponte É... A condição dela aí Dentro do Tocantins Tá boa O que que é O trecho dela Que tá ruim, pessoal? Boa porque eu tenho ruim, né? Tenho boa, tenho ótimo Então tô qualificando aqui Mais ou menos metade Pra quem sai de Goiás, pessoal Cara, a ponte balança, velho Caminhão passou A ponte balançou Putz É... O que que acontece lá, pessoal? Saindo de... De Goiás Entrando ali no primeiro município Pra quem vem em sentido de Goiás Você vai chegar ali em Alvorada Tá? De Alvorada Até Figueirópolis O trecho Ele tá mais ou menos Tá um pouquinho ruim Você tem umas situações lá de buraco Tem muitas trepidações Muita trepidação Tá? Márcio, mas é buraqueira? Não é buraqueira? Como é que é? É aquela situação que você anda E fica aquela trepidação no carro Aqui o Gol parece uma escola de samba, né? Batendo, então imagine a barulheira que fica Que é porque a gente devagar 70, 60, 80 Né? Então tem que ter uma tensão ali Um pouquinho maior Tá? Então Nesse trecho ali da divisa Até... Do posto fiscal ali Até o... Até Figueirópolis Passando por Alvorada Naquela região ali Ele tá bom Poderia estar melhor Mas não tá tão bom Tão bom Não tá ótimo, né? Poderia estar ótimo Mas ele tá bom O bom porque eu não estou qualificando como ótimo Porque você tem uma situação de rodagem O qual você tem muita trepidação E aí com o período chuvoso Tá começando a aparecer uns buracos Então por isso que tem que tomar uma... Uma atenção especial e referente a isso Tá? Tem buraco lá que se a roda cair dentro, meu amigo Já era No dia que eu vim lá Tinha dois lá na beira da estrada Pô, cara Sujou o meu parabrisa Cara, que vergonha que é isso aqui, cara Um posto fiscal do estado Olha a vergonha que é isso Um buracão desse, cara Olha só o lixo que é isso aqui, velho Esse é um governo muito ineficiente, viu? Cara, o que custa arrumar isso aqui Para os caras se costarem melhor o caminhão Aí arrebenta a mola Arrebenta tudo Olha só a roda alveira disso aqui É uma pouca vergonha para o município desse, viu, cara? É brincadeira, viu? Meu Deus Falando mal do estado, não Falando mal da administração Ai, ai Então, pessoal As caras têm que parar no meio da pista aqui, ó Porque não entra ali Olha só isso aí E aí, pessoal Até Figueirópolis De Talismar Até Figueirópolis Tem que ter uma tensãozinha ali redobrada, tá? Tem essas situações Tem alguns buracos Mas tem muita trepidação Março, dá para mim andar sem tranquilo? Dá Consegue andar tranquilo Sem problema nenhum Evite ficar na traseira de caminhão Eu sempre venho falando isso O que é que eu falo isso? O teu tempo de ação De resposta Vai ser muito pouco Então você não vai conseguir Ter um tempo de decisão Tá? Então se pensar em desviar do buraco Já caiu nele Então É muito complicado Tá? É... De Figueirópolis Até Gurupi Passando por Cariri Eles fizeram um bom trecho Lá Uns 20km de recapeamento Tá? Então Tá uma situação boa lá Tá bem tranquilo Não tem tantos problemas, né? Tem uma trepidaçãozinha aqui Acula e tal E isso eu estou falando Para esse mês de novembro Tá, pessoal? Para esse mês de novembro de 2020 Agora Segunda Na terceira semana De novembro Tá? De Gurupi, pessoal Até aqui na divisa Do Maranhão Tá com asfalto bom Por que que tá com asfalto bom? Eles fizeram Todo um processo de recapeamento Na BR Nesse trecho Tá? Então quando você sai de Aliança Onde é o trecho Que ele teria que ser Que foi o trecho Que foi cedido a concessão Para privatização na época Que não saiu Isso em 2013 2014 Eu acho Em 2014 Foi em 2015 Se não me engano Pessoal Até peço desculpa Acho que foi em 2014 2015 Que teve o processo De privatização Eu já falei em outros vídeos, né? Teve uma empresa aí Que arrematou o trecho De Anápolis Até Aliança Então esse trecho É o que tá o rolo dele Indo na justiça Se o governo não mexe nele Né? E aí quando você pega De Aliança Até aqui na divisa do Maranhão Vamos falar Até em Araguaína, né? Até Vanderlândia Ali onde a BR-153 Ela entra Sentido Pará Até Vanderlândia Depois de Araguaína O asfalto tá bom Tá bem sinalizado Tá? Apesar que eu não aconselho ninguém A rodagem noturna Ela tá boa Por que que tá boa? Tá bem sinalizado Então de noite Você tem aqueles Esses refletores Aqui Aqui ele já tem Entrou pra dentro Do asfalto Que já derreteu Já Você tem os refletores aí Que ele dá Uma condição melhor De visualização Do traçado Da rodovia Entendeu? Então você consegue Visualizar uma curva Lá na frente Porque o reflexo Ele permite visualizar isso Tá? E aí você consegue Ter uma rodagem boa Apesar que eu não aconselho Tá? Não aconselho a fazer esse trecho Lugar nenhum à noite Tá bom? De Vanderlândia Pessoal De Vanderlândia Até aqui na região do Estreito Também A estrada Ela tá boa Tá? Porém Voltando mais um pouquinho Atrás em Araguaína Quando você sai de Araguaína Você tem uma situação Lá o seguinte Tem muitos caminhões Que tá passando Carregados de eucalipto Que vem pra uma empresa Aqui em Imperatriz E aí o sol Pra que ele é muito frio Dá 38 na sombra Junta aí o O tempo quente Com o caminhão Tracionando ali no asfalto Né? O caminhão Às vezes com o peso Bem excessivo E tracionando ali no asfalto Fica aquele camaleão No asfalto O camaleão Pra quem não conhece Pessoal São aquelas ondulações Tá? Então pra cá A gente sempre fala Os camaleões Então o que que acontece É... Só ter um pouquinho Mais de cuidado ali Tá? Fora isso Não tem buraco Pode ser que Quando você estiver vendo o vídeo Tenha aparecendo Algum buraco Aparecido Alguma situação Mas, né? Porém Só não ficar Próximo À traseira de caminhão Que aí você Tenha um tempo De raciocínio melhor Pra você tomar Alguma decisão Tá? Fora isso Tá tranquilo Fora essas observações Tá? De boa Não tem maiores problemas Tá? Então recapitulando Pessoal Falei 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 Aí Saindo de Goiás Da divisa Posto fiscal Até Figueirópolis Tem aquele trecho De trepidação Tem alguns buracos Então tem que ter Uma tensão redobrada E não fique na traseira De caminhão Tá? De Figueirópolis De Figueirópolis Até a cidade De Gurupi Um trecho lá Fizeram recapeamento Não tá pintado ainda Mas tá bom Tá um trecho bom de andar De Gurupi Até a aliança Trepidação Porém consegue andar tranquilo Não tinha buraco Né? Não tinha buraco Porém mantém a tensão Certo? De Gurupi De Aliança Saindo de Gurupi Passa em Aliança Que tem esse sentido Trepidação Né? Tem essa trepidação Nesse sentido aí Tá? Até a aliança E pegando A aliança Do Tocantins Até Araguaína Tá o tapete Tá desse jeito aqui Pode andar tranquilo Tá? Pode andar tranquilo Tá bom? De Araguaína Até aqui a divisa Com o Maranhão No estreito Deixo a BR-153 Ali em Em Vanderlandia Que são 50km Depois de Araguaína Continuo direto Sentido Belém Que é por onde Sentido que eu tô Isso é pra quem tá Sentido Belém Aqui tá pessoal É Continuando Nesse sentido aqui Eu vou sair ali A cidade anterior Que nós passamos nela Que é A cidade de Estreito No Maranhão A Guiarnópolis Do lado do Tocantins Região Norte E aqui do lado A região Nordeste Estreito Do Maranhão Passei o Rio Tocantins Atravessei ali Eu tô aqui já Na região Nordeste No Maranhão Tá? Aí ele tá bom Tá um trecho bom também Porém tem esses Camalhãozinhos aí Na pista aí Que principalmente Tiver chovendo Tem que ter uma Uma tensão redobrada Né? Agora a informação Muita gente Perguntou Márcio Como é que tá Sentido Belém Tá? É Eu andei dando Uma pesquisada aí Conversei com Com os amigos aí Que é motorista aí De empresa de ônibus Que é a galera Que dirige aí É Me falaram Que tá o trecho bom Pessoal Tem um buraquinho Uma coisa ou outra ali Mas não é aquela coisa Tão severa Mas a pista De rolagem A rodagem No asfalto Ela tá boa Só que pra quem conhece Né? O trecho ali pra cima É muito sinuoso É Muito sobe e desce Então você tem que ter Uma tensão aí Nesse sentido Tá? Então você tem que ter Uma tensãozinha Redobrada Mas porém Isso aqui é Que é o Camaleão Pessoal Essa ondulação Na pista aí Complicado Tem uns aí Alto Tem uns muito alto E aí você tem que escolher Por onde passar Aqui Esse aqui é o Camaleão Esse aqui ainda tá de boa Tem uns aí pra trás Que eu passei Que acho que o carro Ficava mais de um palmo De altura Do chão Então esse que é o problema Você tá andando ali De repente você pega Uma trepidaçãozinha Daquela ali Um recapeamento Que foi mal feito Alguma coisa Não é um buraco Que vai lhe prejudicar Mas é chato Né? Por vir das dúvidas É melhor se prevenir Né? Manter a distância Do veículo da frente Pra que dê tempo aí De você tomar uma ação melhor Visualize Se não vier ninguém Mantendo essa distância Aí eu consigo fazer Uma atrapassagem Com maior segurança Agora eu tô muito próximo Ali à traseira do caminhão O que que eu tenho que fazer? Eu tenho que tirar mais Pra faixa da contramão Pra me visualizar E eu jogando o carro Mais pra contramão Que corre o risco De acontecer alguma Algo imprevisto aí Tá? Então é isso aí pessoal Vídeozinho bem simples Bem rápido aí Só pra deixar as informações Como tá o trecho da BR-530 Né? Tocantins Tá? É... No dia que estiver voltando Nós vamos pegar Mais algum trechinho lá A gente vai falar de novo Como é que tá Vai dar uma... Uma clareza Com nós os detalhes Aí ó Isso aqui tudo é camaleão Pessoal Essas ondulações aí E aí a gente fala Chegando pra frente Na Cailândia A gente vai fazer um vídeo Vamos falar Como é que tá a BR-010 Que é onde nós estamos rodando Na situação dela Dentro do Maranhão Né? Pra ver aqui Aparentemente Ela tá boa Somente Essas situações E dessas ondulações Que isso aí com chuva É... É perigoso Cara Isso aí puxa o volante mesmo Não tem jeito Né? Então Com chuva Tem que tomar muito Mas é bastante Cuidado Né? Eu tô aqui a 100 98 95 60 Muito Imagina que passa 120 Né? Tô aqui trabalhando Com aqui 2.000 2.200 Gilo 2.015 RPM Estreito Porto Franco Então é isso aí galera Espero aí que Possa ter ajudado Alguém aí Tá? Sobre essas situações aí Beleza? Ali no Estreito Pessoal Ali funciona como um trevo Ali também A cidade do Estreito Tá? Em Araguaíno Eu tenho essa opção também Mas aqui Dependendo da região Que você tiver Por exemplo Você vem de Marabá Vai precisar vir aqui Pro Estreito Dependendo pra onde Você quer ir É... Aqui no Estreito Eu tenho ali A continuação Lá do outro lado Da Transamazônica Que vai sentido Marabá E aqui Do lado de cá No Estreito Eu tenho uma outra Continuação Que eu pego aqui Em sentido Picos E aí Picos Aí eu já caio Lá pra dentro Do Nordeste Picos no Piauí Que já tá lá Do outro lado Na divisa Tá bem pra dentro Já Tá lá pro lado Do outro lado Lá da faixinha do Maranhão Já bem pra frente E lá tem Picos Picos eu posso Subir Terezinha Eu posso ir Fortaleza Né? É claro que Ah Márcio Mas pode ir por Açailândia Pode ir pro Grajal É o Barro do Coda Vai depender Por onde você quiser ir Só falando Que tem essas opções Beleza? Então é isso aí galera Daqui a pouquinho A gente tá chegando ali Porto Franco Porto Franco Que a gente passa direto Ali vamos diretamente Sentido Imperatriz Imperatriz Vou fazer três visitas Duas, duas, três visitas De Imperatriz Vou tocar ali Sentido Açailândia Se der certo E Açailândia Não sei se a gente volta Ou já dá pra voltar Não é viável Ficar por lá Não compensa mais voltar pra casa Né? Ué mas voltar pra casa Pra Goiânia não Pra Araguaína Né pessoal? Eu sou de Araguaína Moro em Goiânia Trabalho Né? Então é isso aí galera Por enquanto E meu muito obrigado De ficar mais longe Por esse caminhão Falei, falei Acabou que tô chegando Muito perto aqui BR-53 Esse aí pessoal Tráfego muito grande 5-3 não né? Belém Brasília Em geral Aqui é BR-010 Saindo daqui Do estreito Pra mim Chegar lá Na divisa Do outro lado Que é lá No Itinga Do Maranhão São 100 Não 120 250 km Mais ou menos Aproximadamente 250 Vai ter uma Diferenciinha Pra mais ou pra menos Não lembro ao certo Mas na média De 250 Tá? Atravesseu Itinga Do Maranhão Do outro lado Parazinho Itinga Do Pará 20 km A frente Do Eliseu Tá? A Cailândia Contra o meu Muito obrigado Um forte abraço Desculpa Eu ter enrolado Muito ali No vídeo Anteriormente Mas A gente vai falando Vai falando Precisa passar Algumas informações Até pra Título de curiosidade Beleza? E depois A gente vai Vamos estar Voltando aí Com maiores informações Pessoal Por enquanto É isso aí galera Meu muito obrigado Forte abraço A todos E até a próxima Fui! Plantão de eucalipto Plantão de eucalipto Souviocultura